Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal E dessa vez eu trago pra vocês nada mais e nada menos do que o jogo do Chucky, o brinquedo assassino O bonequinho que me botava medo desde que eu era moleque, eu assistia o filme do Chucky na base do ódio Mas eu ficava com medo de aparecer um boneco e tinha um amigo meu que tinha um boneco do Chucky Eu não ia na casa dele mais nem ferrando, velho, porque eu olhava aquele boneco lá e a vontade era de ir embora E eu não sei como é que uma pessoa pode ter o Chucky dentro de casa, sobretudo quando você é uma criança Mas enfim gente, é um jogo indie, tá? Não é um jogo oficial, então não espere grandes coisas incríveis E como vocês já sabem, apague as luzes, aumenta o volume, etc, olha debaixo da câmera, olhadinha de câmera, acendendo o armário Porque nunca se sabe, e sim, bora lá gente, vou dar new game aqui Easy, normal, hard, normal, vai, vamos ao normal, né? O brinquedo assassino, mano Ai, até essa caixa me dá nervoso, mano Seu melhor amigo O bagulho é muito alto, meu irmão Tá Qual foi? Calma aí Ligue não sei o que lá no... Ah, meu Deus do céu No porão Tá, gente, eu não sei se o volume tá alto ou baixo aí, mas eu vou ajustar na edição pra vocês aí Caraca, meu irmão, acende tudo que é luz, meu irmão Caraca, mas que casa porcaria é essa, velho? Caraca, pera aí gente, eu já tô na casa do Chuck, já? Caraca, o ícone é uma mãozona aberta, parece a mão do Mickey, mano Olá, eu sou o Mickey, haha Eu disse o Mickey, não o Mickey, haha Mickey dá a copyright Tá, que isso aqui Ah, a princesa lá, ó A princesa do castelo Cara, eu não tô gostando disso aqui, mano Opa Ô menino, menino Menino Ah, já tem sangue aqui, mano O Chuck já tá aqui, mano Certeza que o Chuck já tá fazendo maldade aqui Porque eu sou pequenininho também, mano Eu sou uma criança? Caraca, eu acho que eu sou uma criancinha, hein Trancado Pô, velho Aí tu me quebra, meu parceiro Era... Qual foi? Ah! Ah, o porão é ali, ó Pera aí que eu quero explorar a área aqui, mano Pra conhecer Caraca, velho Nossa, tá alto pra caramba ainda, hein O Chuck já tá ali, gente Tira as facas de casa, mano O Chuck, ele é burro Ele só sabe usar faca Tira as facas que ele fica inútil Bonsai Ah, ele tá aqui, mano É cabeludão, velho Parece o Goku, velho As lâmpadas não acendem, gente Eu não tô conseguindo raciocinar bem, rapaziada Não tá batendo, velho Não tá batendo as ideias Tá, o porão dessa casa bosta Tem que ser aqui, né, mano Por que que tem palitos pelo porão inteiro, velho Opa, tem um troço trancado ali Por que que eu não encho... Opa, aqui, ó Aqui Liguei Olha lá, liguei 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 Tô com a lanterna Ah, agora que eu vi que eu tenho a lanterna, cara Tá, liguei os... Ah Ele é pequenininho, cara Ele é muito pequenininho, cara Eu odeio pequenininho, velho Eles são os piores, mano Eles são muito maus O que que é pra eu fazer agora? Liguei o bagulho da casa E aí, mano? E aí, velho E aí, velho Dezenove Anote E olha pra trás, imbecil Idiota Dezenove É sem isso aqui, mano A não ser que eu seja o quê? Eu tenho dezenove anos E aí eu anotei no quadro pra não esquecer Faço aniversário dia dezenove Que isso? Precisa de duas chaves pra abrir Ô, cacete de agulha, mano What the fuck is that? Que merda é essa aqui? Parece o cara do Shrek Que que é isso, rapaz? Achei uma chave Cara, isso aqui é pior que o Shrek, velho Nossa, se junta o Shrek com esse aqui Dá uma quadrilha Achei uma chave Mano, o Shrek, ele tá... Mano, ele tá aqui, velho Eu não corro não, gente Eu achei uma chave Eu achei uma chave, mano Eu achei uma chave Eu achei uma chave, velho Por que que não abriu, mano? Eu tenho que usar? Existe inventário, isso? E se eu tenho inventário e eu não sei usar? Ah, e tem, pô Tá bom Imbecil Ah, é do quarto dos pais Que disse ali É dos quartos dos pais Dos pais Deve ser esse aqui? Quarto dos pais O Shrek não faz isso, não Cara, na moral, velho A gente pode ser amiguinho, pô Na moral Destranquei, destranquei A gente pode ser amiguinho Oh my god Eles morreram, velho Eles morreram, mano Ah, meu Deus do céu Tinha que vai vir, meu irmão Peguei uma chave Pega, meu Peguei uma chave Deve ser da porta lá de baixo Papai, mamãe Vocês são muito feios Tá, não tem nada aqui, cara Mano Ele vai vir, gente Ele vai vir Ele vai vir com tudo É isso mesmo, mano A gente é criança, mano A gente é criança Pequenininha também, mano Ele vai vir, mano Ele vai vir, mano Ele vai sair daqui Vai meter a faca em mim Puta merda Olha ele Meu amigo Ele tá vindo com a faquinha Meu Deus Menino Eu fui pro pior lugar Puta Puta Ele me deu uma facada na canela Ah, ele tá passando na canela Ele tá passando na canelinha Tá passando na canelinha Destranca, destranca, destranca Precisa de duas Precisa... Menino Ele é muito bravo Ele é muito bravo Ele é muito bravo Ele tá vindo Ele vem voado, meu irmão Pega, pega, pega Pega, pega Pega Meu Deus Ele vem correndo Bota, 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 bota Bota que ele tá vindo Bota que ele tá vindo Meu Deus Ele tá vindo com a faquinha Corre, corre, corre Corre Eu botei, eu botei Ele tá vindo de novo Caralho Onde que eu vou? Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer, cara Vou morrer, abre, abre Abra Caralho Ele tá vindo Tem uma chave aqui Pega, pega, pega Ele deu na minha bunda, mano Não, cara Tá muito nervoso, cara Eu tô suando, mano Eu tenho que parar de gritar, mano Mas volta tudo, essa merda Ah, aí não, jogo Pera aí O que que eu... Onde é que era, onde é que era Onde é que era aquela porta, onde é que era aquela porta Onde é que era a porta, cara Onde é que era a porta, cara Onde é que era aquela porta, cara? Onde é que era aquela porta, cara? Era aqui, cara Cadê, cara? Cadê, cara? A chave, cara? Pega, cara Tem um número aqui 89 89 89 Não abre Vou dar de cara com ele, velho Desce rápido Deus do céu Destranca, destranca, pô Vai mesmo Meu Deus Vai, cara, vai, cara Ih, o Sinks Que isso? Cofre Tá Ah, não Pera aí 19 19, 89 É isso, 19 89 Só pode ser Caraca, é a mão inteira, irmão? Ele dá um chaparral na mão inteira Abriu Porra, show de bola Alicate Alicate era no porão Eu vi, eu vi o negócio no porão Eu vi o negócio no porão Porque a manhã que eu tô com vontade de arrotar, mano Tô morrendo Agora, onde é que era o porão, meu Deus? Caraca, cadê ele, meu irmão? Cara, que nervoso, cara Mano, não gosto do Chuck, não, velho Não tem como gostar do Chuck também, né, irmão? Não tem como, tá ligado? Gostar do Chuck Cadê o negócio? Onde é que era, gente? Era aqui Só pode Aí, corta, corta, corta Corta o alicate Corta o alicate Vai, mano Vai, vai, garoto Vai, vaza, vaza, vaza Vaza, 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 vaza Zerei, pode fechar o jogo Zerei, zerei Vai, 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 vai Zerou, 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 zerou Caraca, acho que cada um degrau F o quê, mano? Press F o quê? Press F to pay respect Ai, gente Fugir? Acaba logo o jogo Mano Abri Deixa eu ver o que que tem aqui Tá, tem nada Vaza Fecha a porta pro Chuck Que não vim Ué, por que que tem uma cruz aqui? Eu não tô no cem... Ah, eu tô no cemitério, cara Pô, mano Pra que que eu tenho que ir no cemitério? Podia ser um... Que eu não... Deve ser uma igreja, cara Você não precisa disso agora Ué, por que que não? E se eu quiser pegar? Não posso? Por que que eu não preciso disso agora? Tô entendendo Caraca, várias pessoas... Olha lá, mané Isso aqui, pô Isso aqui é o quintal do Chuck, mano Isso aqui é o quintal do Chuck Tem outra? Não precisa disso agora Ih, rapá Rafael Lima, mané Maurício Cabu Fernanda Fon É brasileiro isso aqui? Que criou também? Se é, eu tô... Eu não tô sabendo, hein, gente Mas tem uns nomes BRzão aqui, hein Que isso? Calma aí, tinha um negócio ali Ai, cara Já era, tô morto Tô morto, tô morto Tô morto, tô morto, tô morto Tô morto, tô morto Morri, morri Morri, morri Morri, morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Outra vela que eu não posso fazer nada? Tá atrás de mim? Não tá atrás de mim, não Que isso? Aperte aí pra ver o item Parece que é pra colocar em algum lugar Parece que encaixa em algum lugar Tá, tinha um treco do outro lado ali Pera aí Opa Opa Ah, rapá Gostei Gostei Aí Caixão Que isso? Martelo Por que que eu peguei um martelo, velho? Martelo Parece que tem algo nesse lugar Ah, será que é uma lápide? Ih, tinha um monte dessa lápide aqui, mano Essa lápide não Essas gavetas Cadê? Onde é que era? Peguei um martelo Sabe que é pra gente quebrar? Aqui, ó Só que parecia que era uma cruz invertida, né? Parecia que era uma cruz invertida Será que é algum diferentão? Pior que se tinha um nome eu nem vi, cara Eu vou passar perto assim Pra ver se Se interage O Tchek ele tá por aqui, gente Eu não sei onde é que ele tá, não Mas ele tá por aqui Olha ele ali, ó Olha lá Olha lá Olha ele ali, ó Pior que eu não consegui ver o último bloco ali Por causa dessa Desse bosta, mano Tá, vou ter que rodar aqui pra achar, mano Ah, tem mais, ó Tem mais Tem mais Pô, cara Tem dos dois lados Como é que eu vou olhar com esse cara Vindo atrás de mim, mano? Achei Achei Nossa, mano Achei no susto Chupa, Tchek Otário O que que eu peguei? Um livro Livro das sombras Cara, eu achei Eu tinha um negócio Que eu não conseguia interagir Perto do portão, mano Caraca, mano Ah, não Aonde? Aonde? Cadê que eu não tô vendo? Pô, sem ver é sacanagem Sem ver é maldade 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 Aqui, botei Botei o livro E aí, mano? Cadê? Ah, ele tá ali Eita, pentagrama, meu Deus Botar ele pra dentro, entra no pentagrama Meu Deus, ele não se afetou, não Ele não se afetou Ah Tá, tive uma ideia Não pegou Ah, não pegou, mano Será que não é isso? Ah, cara, esse bicho tá me perseguindo, cara Eu pensei que a gente ia botar as velas no pentagrama Pegou, agora pegou Por que você não pegou da outra hora, seu imbecil? Ah, não, não pode xingar, não é criança, né, mano? Seu bobinho Ah, cara Pega, 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 moleque Pega, pega, moleque, pega, moleque Pega, moleque, pega, moleque, pega, moleque Ah, ele não pega duas Vou ter que botar uma, uma, cara Será que vou ter que pegar cinco? Vai, 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 bota, bota, botei É, são cinco mesmo, velho Cara, essa música não é muito agradável, não, gente Cara, é Ai, cara, que sensação ruim, mano Que sensação ruim, mano Me parece que ele tá colado em mim, cara Eu não sei se tá, se não tá, velho Vou não conseguir, mané Acho que ele tá pertinho Cadê ele? Ai, minha canelinha Ai, minha canelinha, cara Tô sangrando, velho Tô sangrando na canelinha Pega, cabanga Pega, meu irmão Pega, meu irmão O Choke tá vindo O Choke, o Choke O Choke tá vindo, cara Tô sentindo o cheiro dele, mano Cheirinho de Johnson e Johnson Vai Caraca, mas como é que eu tinha que correr tanto, cara Com as perninhas tão curtas Acho que o jogo tá mentindo Só pra me deixar tenso Acho que ele tá mó longe, sabia? Botei Faltam duas Tô tentando pegar essa aqui A mais difícil que tem, mano Ai, não tô gostando desse jogo não, mano É muita adrenalina, mano Preferia tá tomando um açaí agora Bota, bota Falta uma Só falta um E pior que sem saber onde é que tá o Choke Caralho, não Acende essa bosta terna, mano Olha lá, tô vendo Agora, agora Agora a gente expurga esse bicho Pega Tá vindo Vocês viram O negócio com o jogo é muito escuro, gente Tipo, muito escuro Vocês estão vendo aí Eu vou tentar dar um grau na edição aí Mas é muito escuro Tipo, muito Tá, vem Botei E agora? Você tem que trazer do para perto do ritual Pô, isso é fácil, mano Isso é fácil Ele me adora Ele tá doido pra mandar faquinha em mim Vem cá, vem cá, vem cá, Choke Vem cá, Choke Vem cá, Choke Vem cá, amiguinho Vem me dar um abraço Vem Vem Choke Choke O brinquedo assassino Acho que eu matei, gente Ah não, o cara botou o e-mail dele ali Tá, gente É o seguinte Interessante o jogo assim Tipo Claro que O cara fez tudo O cara dirigiu Escreveu Fez a direção de áudio Ah não A edição de vídeo Foi o Abner E o Eron Programador Design 3D Animador Foi praticamente tudo O Abner Parabéns aí, Abner Ficou interessante Mas assim, gente O jogo tem potencial Pra ser ainda mais completo Mas eu me senti muito Muito Suprimido Pelo Choke Eu tenho que falar que A trilha sonora Junto com ele vindo Do jeito que ele vinha Realmente foi bastante assustador Se botar um jumpscare Nisso aí Ele pulando na cara Sei lá, mano O que que pode ser Adicionado a isso aí Realmente É um jogo De potencial Terror mesmo Porque o Choke Ele já é uma figura Extremamente aterrorizante Né E eu confesso que Principalmente no início Da perseguição Depois eu meio que Me acostumei Né Mas no início Da perseguição Cara Ele me impôs ali Um terror Bastante Considerável Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por vocês terem assistido Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu comentário Seu like E até a próxima aí Valeu E até a próxima